Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal Vírus News. Estaremos hoje abordando sobre uma doença que está causando muitas mortes, aqui no Brasil e em vários países. Bom, a doença é a dengue, ela é febril aguda, e os sintomas mais leves são confundidos com a gripe. Já os mais graves podem levar à morte, que é o caso da dengue hemorrágica. Bom, a dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que ele se desenvolve em áreas tropicais e subtropicais. A melhor prevenção para a doença é a vacina, e de acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 20 mil pessoas morrem durante o ano. Em setembro de 2019, o Ministério da Saúde divulgou o boletim epidemiológico. Mais de 1 milhão 439 mil 471 pessoas morreram. Isso significou gradativamente um aumento de 600% do que em 2018. Sabemos que não é somente aqui no Brasil que temos casos registrados da dengue. Lá na Argentina, em Buenos Aires, temos a nossa repórter, Raquel Sobral, e ela irá nos contar um pouco mais. Boa tarde, Ana. Nós estamos aqui na Argentina, em Buenos Aires, e nós recebemos a notícia de um hospital. O doutor Watson teve uma paciente com suspeita de dengue, e agora pela tarde a doutora Arizona confirmou que essa mulher realmente está com dengue, e a vigilância sanitária já foi acionada. O governo está tomando as devidas providências, e deixamos um aviso para o pessoal de casa para se cuidar, não deixar a água parada, e principalmente os pneus. Não deixar a água aglomolar, sempre ficar avistoriando o quintal, e passar bastante repelente. Maikad Santos, por favor, fecha a porta. Boa tarde, doutora. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo. Você é Maikad, né? Sim. Então, estou vendo aqui que você passou com o doutor Watson. Sim, exatamente. Então, chegaram os resultados do seu exame, e eu também vi que, antes de você entrar na consulta, a enfermeira feriu sua temperatura, certo? Sim, exatamente. Então, você está com 38 graus de febre, isso é um pouco preocupante, e pelos resultados do seu exame, deu positivo para o vírus da dengue. Eu vou receitar a paracetamol para você, de 8 a 8 horas. Você tem que tomar muita água, passar muito repelente, e ter uma alimentação balanceada. Hoje, aqui no Vírus News, teremos uma participação especial, a doutora Bruna, e ela irá nos contar um pouquinho mais sobre o sintoma, tratamento e prevenção da dengue. É com você, Bruna. Olá, tudo bem? Meu nome é Bruna, muito obrigada, Ana, pelo carinho de sempre. Bom, vamos falar, então, sobre os sintomas, tratamento e transmissão da dengue. Os principais sintomas são febre alta, de 39 a 40 graus, dor de cabeça, náuseas, vômitos, indisposição, né? Então, temos esses sintomas, os principais, mas também temos outros, que é o caso da dengue hemorrágica, que aparece manchinhas na pele, coceiras, então, é sempre bom estarmos nos cuidando. E são encontrados nos quatro tipos de dengue, por isso é só com os exames para sabermos com qual dengue você está. Bom, a transmissão, ela ocorre durante a picada do mosquito, o Aedes aegypti, né, que todo mundo conhece, que está aqui atrás. Bom, não é imediato, tá, que você tem os sintomas, ele pode ficar no seu corpo de 5 a 15 dias. Então, depois desses 5 a 15 dias, é normal quem estiver com dengue, ter dor de cabeça, febre alta e dor no fundo dos olhos. E caso você apresente algum deles, procure um posto, um médico o mais rápido possível, tá certo? O método de prevenção. Já estamos cansados de saber quais são, tá? A gente tem que eliminar as pontes de água parada, para que assim não ocorra o desenvolvimento do ovo e da larva do mosquito. Então, alguns cuidados devem ser tomados. Colocar água no prato de terra das plantas, virar a garrafa de boca para baixo, guardar os pneus abrigados na chuva. Com relação ao tratamento da dengue, é muito importante ingerir muito líquido. Mas, por indicação médica, com receita, consulte sempre o seu especialista. Não se medique por contra própria, tá bom? Fazer repouso. Muito importante fazer repouso. Nada de pegar peso, de ficar se esforçando. Tem que ficar em casa repousando. Cada caso é um caso. Então, o seu médico vai te falar sobre o seu tratamento, como se tratar. Então, não pesquise no Google, não fique fazendo essas asneiras, porque vai só piorar a sua situação, tá bom? Bom, nosso jornal é ficando por aqui. Muito obrigada pela participação de cada um telespectador em casa. Olá, 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 olá.